E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise e palpites aí pros jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, o Campeonato Brasileiro da Série B, a segunda divisão. Nós temos três jogos aí, antes de eu passar as três dicas de aposta, quero pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, porque sempre que eu postar vídeo, você vai estar recebendo, beleza? Seu engajamento aqui é muito importante, seja ele uma curtida, um compartilhamento, um comentário pra ajudar esse vídeo a ser entregue a mais pessoas. Então vamos lá, essa é muita enrolação pra o jogo aqui do Mirasol contra o Vitória, que vai ser às 19h, jogo bom, jogo difícil também, né? Um jogo entre duas equipes de muita qualidade, se a gente puxa aqui a tabela de classificação, nós vamos ver o Mirasol na sétima colocação com duas derrotas e o Vitória, né, apenas uma derrota, foi a última contra o Atlético Goianiense. O Mirasol jogando dentro de casa, né, é uma equipe que tem um bom mano de campo, ele só perdeu uma partida e o Vitória, fora de casa, vem conseguindo fazer bons jogos. Em três jogos, oito gols marcados. Eu acredito num gol do Mirasol, outro gol do Vitória, eu acho que ambas marcam, podem estar entrando aí nessa partida. É uma aposta mais segura, entre aspas, é o over dois gols, eu gosto sempre de apostar nas linhas asiáticas, seja ela de handicap, seja ela de gols, porque tem ali o void, né, caso a aposta dê empate e isso acaba facilitando a minha vida, porque em greens, voids e heads, eu não preciso acertar tanto assim pra ser lucrativo. No caso do ambas marcam, ou é ambas marcam, ou é ambas não marcam, então a chance de tomar um head aqui é maior. Então acredito aqui que o over dois, com cotação de 1,70 mais ou menos, lá no 88-bet, é a melhor opção pra essa partida, beleza? Depois nós vamos ter aqui Tombense contra Londrina, no mesmo horário, nessa partida aí, acredito numa vitória da Tombense jogando dentro de casa. Nós temos o menos 0,25 com o ad boa também, lembrando que se der empate a aposta é metade perdida apenas, então a proteção que nós temos aí, sabemos que Série B é uma competição bem equilibrada, bem complicada de se apostar, então sempre bom se tá protegido com o empate. E depois Atlético-Guaniense contra Havaí, o jogo que encerra essa sexta-feira de jogos. Às 21h30, o Atlético-Guaniense tem tudo pra vencer o Havaí, eu gosto dessa ode também, e o Atlético-Guaniense demonstrou muita superioridade ao vencer o Vitória, e um Vitória que vinha invicto aí na Série B, então o Atlético-Guaniense também vem forte, e por isso que eu acredito na vitória contra o Havaí, beleza? Essas são as minhas três sugestões de apostas, recomendo entradas individuais, se você for fazer uma múltipla, sempre coloca uma proteçãozinha ali, invista um valor menor, né? A casa de apostas que eu recomendo fazer as apostas é a 1-88-bet, o link tá na descrição, se você quiser fazer parte do meu grupo VIP, você vai ver essas três apostas lá, mas ao mesmo tempo também você vai ver outras competições, como o Campeonato Argentino, Portugal da Segunda Divisão, Campeonato Espanhol, outras competições que eu trabalho, então se você quiser fazer parte do grupo VIP, o link tá na descrição também, qualquer dúvida pode deixar nos comentários, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí